E aí, meu irmão. Seja bem-vindo. Enfim, você chegou. Cheguei. E aí, essa casa aqui, hein? E aí, galera da Integral TV. Olha a casa do Rafa aí, ó. Gente, linda a casa, hein? Boa, né? Olha que legal. Eu gosto disso aqui, ó. Esse aqui é o meu canto preferido dessa casa. Cozinha, velho. Cozinha, é... Eu alugo a casa pela cozinha. E que cozinha, hein? Muito legal. Pessoal, nós estamos em San Diego, Califórnia. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu e o Rafa iremos fazer. Nós vamos ficar aqui até domingo, em San Diego. E de domingo pra segunda, nós vamos pra Santa Mônica, Vênese, Meca. O Rafa vai encontrar algumas pessoas lá. Vamos fazer alguns treinos especiais. Alguns treinos especiais. Aqui vocês vão acompanhar a minha finalização da minha competição, que será sábado. O Rafa tem guest pose no dia da minha competição. A gente vai mostrar muito conteúdo pra vocês. Isso aí. Mas antes, Rafa, eu queria fazer um bate-papo contigo. O objetivo desse vídeo não é falar aqui do nosso projeto aqui em Los Angeles, San Diego. O objetivo é a gente conversar sobre a Espanha. Vamos sentar no papo? Bora, agora. Agora. Carlos Clássico Brasil, vice-campeão, feliz da vida. Foi lá, recebeu todo o abraço do público, fez aquele tumulto, foi pra casa. E como é que surgiu Espanha na tua cabeça? Espanha na minha cabeça surgiu da seguinte maneira. Depois do Arnold Fresk Brasil, eu tive um feedback e realmente vi que eu precisava de volume pra competir na Open, pra realmente impactar e ganhar. É o que falta. E aí eu fui falar com o Cris, falei, Cris, vamos agora fazer um off e tal. Tinha um campeonato daqui duas semanas, mas eu não sei o que você acha. Ele falou, Rafa, vamos mais duas semanas, aproveita essa preparação que você já tá pronto, mais duas semanas. Vai ser uma finalização tranquila e depois desse campeonato a gente faz essa programação de off-season. Então a ideia foi o que? Aproveitar a preparação que já tava pronto, fazer mais um show e depois entrar no off-season. Essa foi de onde surgiu a ideia da Espanha. Do momento que o Cris Acerto lhe fez essa proposta sobre competir no Big Man da Espanha, pro momento que você conseguiu a autorização junto aos seus patrocinadores, a Integral, tudo, você tinha quanto tempo de prazo aí pra poder chegar lá e poder se preparar? Não tinha prazo. Ela decidiu ir, vai, pega o avião no outro dia e chega lá. Foi isso que aconteceu. A gente vai, vai, vamos, pega a autorização, vai, procura passagem, já tem essa passagem, vai, vamos. Pronto. Você achou o campeonato? Aí você foi lá, decidiu, conversou com a Integral, vamos, vamos, faltando nove dias pra competição, você foi comprar passagem, o que a Karen descobriu? Que o passaporte tava pra vencer. E aí, foi onde tudo começou já, meio que, dá errado, porque seria a primeira viagem que eu ia fazer sozinho, né, desde quando eu era atleta amador, eu nunca viajei sozinho. Então essa foi a primeira viagem que eu fiz sozinha, realmente porque ela tava ali com o passaporte vencido, então, teve todo um trabalho depois que ela correu atrás durante a semana. Isso foi na quinta-feira, né, que a gente comprou passagem. Sexta-feira era feriado, eu viajava no sábado, então, tipo, não tinha o que fazer, né, ela teria que esperar até segunda-feira pra ir atrás do passaporte de emergência, pra aí sim conseguir viajar. Só que se eu chegasse lá, tipo, quinta ou sexta também não seria bom. O que foi a viagem Brasil, essa cidade? Qual o nome da cidade mesmo? Bendorm. Bendorm. Como é que foi essa viagem? Cara, foi extremamente conturbada, né, infelizmente por motivo de não ter tempo de pesquisar a passagem, não ter tempo de correr atrás, a gente teve que optar pela única passagem que a gente tinha pra chegar até essa cidade. E essa passagem foi feita por uma empresa americana, que é a Delta, então, a empresa americana, ela não sai do Brasil pra ir direto pra Espanha, ela saiu do Brasil, então, saí do Brasil, fui pra Atlanta, fiquei em Atlanta, eu vou contar como foi, tá, saí sábado, seis horas da tarde de casa, porque o meu voo era nove e meia da noite, então, nove e meia da noite, eu, seis horas de casa, nove e meia da noite, peguei o avião, cheguei em Atlanta, seis horas da manhã, fiquei até as oito horas na imigração, porque chegou quatro voos de uma vez, então, foi duas horas de imigração, fui pra um hotel, descansei um pouco, três horas, dormi três horas, acordei, comi, treinei, fiz um cardio, fiz isso no domingo, três horas da tarde do domingo fui pro aeroporto de Atlanta, porque o meu voo era seis horas da tarde, então, no aeroporto de Atlanta, em Atlanta teriam uma conexão de doze horas, né, então, três horas da tarde eu fui pro aeroporto, entramos na aeronave seis horas, tava pra decolar, descobriram que a aeronave tava com defeito, teve que retroceder com a aeronave, pediu pra todo mundo descer, e teve que trocar de aeronave, então, isso, a gente foi sair de lá meia-noite, aí já atrasou mais ainda, beleza, eu fui de Atlanta pra Barcelona, chegando em Barcelona de manhã, era oito horas da manhã, e aí, de Barcelona... dez horas? Dez horas de voo, então, foi dez horas do Brasil pra Atlanta, mais dez horas de voo, fora o tempo de espera, e aí cheguei no Barcelona, de Barcelona eu tive que pegar um trem de cinco horas até uma cidade vizinha de Benidorme, porque essa é uma cidadezinha muito pequena lá na Espanha, uma cidadezinha na praia, muito bonita, perfeita, só que é muito distante, né, então eu peguei um trem de Barcelona pra cidade que se chama Alicante, que é do lado de Benidorme, porque é a última parada do trem, e aí eu peguei mais um táxi de uma hora até Benidorme, que dá esse trecho ali de uma hora, mais ou menos, cinquenta quilômetros, até chegar realmente no hotel que eu tava hospedado, então, isso já era meia-noite da segunda-feira. Você saiu de casa no sábado, seis horas da tarde, e chegou lá no horário do Brasil, segunda à meia-noite? Não, eu cheguei no horário de lá, era meia-noite, né, era sete horas da noite do Brasil. Sete horas da noite, ou seja, são trinta e sete horas. Quarenta e oito horas. Quarenta e oito horas. Quarenta e oito horas. Isso trouxe algum impacto no físico? Trouxe, por quê? Apesar de eu ter levado todas as minhas refeições, teve algumas refeições que estragou, então, eu tive que comer no aeroporto, por mais que eu fiz escolhas boas, por exemplo, você vai no aeroporto, qualquer lugar que você vai, tem salada com frango, mas não é o seu frango da sua dieta, não é a sua salada da sua dieta, então, isso prejudica. E por mais que eu tente levar tudo pelo lado positivo, né, mentalmente, pra ficar tranquilo, eu fiquei tranquilo durante a viagem. Tipo, eu fui de boa, tipo, atrasou, beleza, eu fiquei lá deitado, descansando no celular, só que o físico sente, não tem como, o físico não consegue, o físico sente. E eu senti, o meu físico sentiu demais, demais, eu acordei lá no outro dia, tipo, totalmente diferente de como eu saí do Brasil. Retido? Muito. E murcho. Retido, exatamente, retido e murcho. Retido, então, foi aí que, tipo, eu vi que, falei, caramba, e agora? Aí foi onde a gente começou a ter que fazer algumas estratégias diferentes do que a gente estava, do jeito que a gente costuma trabalhar, né, do que a gente costuma fazer. E foi onde o físico começou a responder de maneira que, no final, não deu certo. Você tinha a terça, a quarta, a quinta e a sexta-feira pra poder trabalhar, porque o sábado já é a pré-competição, não dá. E que mudou dentro daquilo que você está acostumado a fazer a nível de estratégia final de preparação? É, então, ó, quando você chega na segunda-feira, por exemplo, você já começa a fazer ali uma depressão de carboidrato, né, Então, o seu físico já começa a ficar mais murcho, né, então, menos água ele tem. Imagina, no meu caso, que eu cheguei lá, estava em depressão e estava com o físico extremamente inchado. Então, foi onde a gente teve que colocar um... Na terça, você já acordou sem carga, então? Na terça, já acordou, já estava sem carga. Eu já vinha de um carboidrato razoavelmente baixo da viagem, né, porque a gente optou por isso, e falou, não, vamos manter o carboidrato baixo na viagem, que vai evitar a retenção, né, e tal. E pela estratégia também, pra depois já aumentar o carboidrato. Só que aí eu cheguei lá, com o físico murcho, já que cheguei da água, com o carboidrato baixo, já, entendeu? Na terça-feira entrou com o carbo baixo? Carbo baixo. Ou seja, não dava pra recuperar a condição flat do músculo? Do músculo, não. O que você tentou foi tirar a água? O que eu tentei foi beber muita água pra conseguir... Tirar a água de retenção? Tirar mais água de retenção. E a gente teve que optar por usar um pouco de diurético, pra realmente expelir aquela água. Só que não respondeu. Que você não tá acostumado. Não tô acostumado. Não tô acostumado. A água extra-celular você sempre tira na dieta? Na dieta, exatamente. Na dieta. Só que ali, teve uma reação no meu organismo, que eu nunca tinha passado por isso, entendeu? Então, assim, foi algo novo pra mim, foi algo novo por crise. Pra se habilitar com algo novo, principalmente quando eu tava sozinho, eu não consigo ter aquele feedback 100% de certeza. Porque, quando eu me olho no espelho e falo, cara... Nem com a Karen você tá lá. É, então, exatamente. Quando eu olho no espelho e falo, cara, eu tô flat. Ela fala, não, você não tá flat, você tá bem. Eu falo, nossa, cara, eu não tô me sentindo seco não. Você tá seco. Então, daí, disso, de uma conversa com a Karen, eu passo feedback pro Cris. Eu sempre falo, meu, o que você acha? O Cris tá pedindo feedback e me olha, o que você acha? Eu acho que eu tô assim, assim, ela não, eu acho que você tá assim. Então, a gente entra num conceito final e passa pro Cris. Agora, eu lá sozinho, não, eu sempre me via pra baixo. E eu, deu no que deu no resultado final. Chegou a afetar na balança seu peso? Cara, o mais engraçado foi isso. Por que que eu vi que o meu físico não tava... Legal. Não tava legal. Porque meu peso na balança não mudava. Não mudou. Então, do dia que eu cheguei até o dia que eu competi, ele não mudou nada. Nada. Todos os dias a mesma coisa. Então, foi aí que eu vi que realmente, porque assim, por mais que a gente, na semana final, igual eu raio, igual no Brasil, a gente sempre tenta manter plano, né, a dieta, a água, tudo. O peso oscila. O peso oscila. Então, a gente consegue se basear pelo peso. Tipo, ah, saiu água, não saiu água. E lá não. Tipo, o negócio ficou estabilizado. Então, foi onde eu vi que realmente, tudo que a gente tava fazendo, não tava funcionando. Entendeu? E não tinha mais o que fazer. O que você achou da infraestrutura do evento? Meu, uma estrutura boa. Um lugar de cima da competição lindo. Um lugar da cidade perfeito. O clima tava bom. O meeting dos atletas bem organizado, com as plaquinhas de cada atleta e tal. Foi bem legal. Um encontro dos atletas bem legal, a gente conversou bastante. A única coisa que faltou pra mim, né, principalmente pra mim, que eu não tenho a maturidade dos caras, é o quê? Um lugar pra aquecer. Sabe? Altera, elástico. E isso foi algo que não teve. Isso talvez me prejudicou um pouco. Porque quando eu aqueço, né, eu consigo tirar um pouco daquela pele, daquela água que tá na pele e puxar pro músculo. E isso que me faz ter uma densidade mais parecida com os caras, porque eu aqueço muito antes de subir no palco. E eu não tive a oportunidade de aquecer. Então, isso também foi algo que prejudicou ali no resultado final. Talvez se eu tivesse uma estrutura pra aquecer um pouco mais, eu conseguiria puxar um pouco mais daquela água que tava fora do músculo, pra dentro do músculo. E aí eu fiz... E vinha com um pump maior. Vinha com um pump maior, uma densidade maior e tudo isso no palco faz a diferença. Legal. Faz a diferença. Quando você subiu no palco, ou quando você tava ali no backstage, você é normal, eu sou atleta, eu sei disso, a gente começa a olhar os oponentes. Quando você viu ali, Josh, Akin, você olhou, veio na sua cabeça, qual a minha colocação? Cara, assim, eu não consegui distinguir a minha colocação, porque eu vi que tinha os atletas lá da Espanha, tinham os atletas muito bem condicionados, muito bem condicionados, extremamente condicionados. Porém, com físico não tão bonito, tipo... Mais freak. É, e tipo, não grande também, um pouco mais... Sabe quando você... aquela condição física tão fina assim, que você chega a ficar definhado? Sim. Então, tínhamos os atletas lá muito bem condicionados a esse ponto. Tinha o Akin, tinha o Josh, que estavam bem, mas também não estavam no melhor. É, assim, eu consigo ver quando... A gente tava muito parecido de condicionamento. Certo. Né? Então, foi aí que eu vi que eu não tava no meu melhor também. Porque igual em Ohio, tava um nível de condicionamento muito acima do Josh. Entendeu? E ali, como eu vi que a gente tava parecido, eu vi que ele também já não tava bem. Né? Só que o Josh é um cara grande, vai. Ele é muito grande. Então, se ele não tá tão condicionado, mas tem volume, beleza. Agora, é o que eu tava falando com o Chris. No meu caso, em Ohio, eu competi com dois quilos a menos do que eu competi aqui em Barcelona. Só que a aparência visual, em cima do palco, por eu tá seco, é que eu tava com 10 quilos ou mais, por exemplo. Então, o meu físico, o meu tipo físico, a minha estrutura, necessita do quê? Condicionamento extremo, sabe? Pra pele tá colada. Porque a hora que a pele cola, é quando os cortes afundam e dá todo aquele aspecto 3D, dá todo aquele visual, aquela estética pro físico. E você fica maior? E eu fico maior? Fica mais denso, sabe? Por mais que eu não tenha aquele volume dos caras, a densidade fica tão boa, que aparenta que eu sou, tipo assim, perto do volume, entendeu? Então, essa é uma diferença que... O Shaoley, por exemplo, é um clássico desse. O Shaoley não era o maior. Não. Só que ele tinha uma harmonia de físico tão perfeita. E ele entrava com uma condição física muito boa, que se você pegar pra uma pessoa leiga, ninguém vai dizer que ele era menor do que o Flex Wheeler, por exemplo. Exatamente. Quando você tem um condicionamento muito bom, numa estrutura física boa, isso faz caras pequenas ganharem de caras grandes. Exato. E é o seu diferencial. É o diferencial. As pessoas já te esperam o mais condicionado do palco. Eles não esperam nada diferente. Então, poxa, o Rafa é um jovem de 25 anos, então ele não vai ser o maior agora. Óbvio. Óbvio. O fator tempo, esse esporte se constrói com o tempo. Mas, eu conheço esse garoto. Prestem atenção. Ele vai ser o mais condicionado do palco. Opa, ele não é. Opa, tá errado. Mas, o que acontece, o que eu percebi, tá? O problema não foi a minha condição de pele. Porque a minha condição de pele estava boa. Até porque eu tinha vindo de outro campeonato. O problema meu foi, realmente, a água que ficou pra fora do músculo. E dá um aspecto muito diferente. Quando sobra água por cima do músculo, dá um aspecto muito diferente. As fibras não aparecem. Os cortes ficam um pouco mais rasos. E aí, onde você vai perdendo todo aquele formato bonito do físico, entendeu? Principalmente, o 3D vai embora. O 3D vai embora. E, no meu caso, quando o 3D vai embora, tipo, fica um físico, ah, legal, uma linha boa e tal. Só que não tem volume, não tem qualidade, entendeu? Então, fica um físico meio bagunçado. Você perde um pouco da agressividade. Da agressividade. Por exemplo. A minha agressividade no meu tamanho é o tamanho. A agressividade do Akin, é o tamanho. As pessoas olham e falam assim, meu Deus, olha o tamanho desse cara. A agressividade do Rafa, a forma que os cortes entram e o quanto a pele consegue colar no músculo. Isso é agressivo. As pessoas falam, nossa, olha a condição de pele desse garoto. Você perdeu a agressividade. E aí, você virou um cara normal. E perto dos caras, virou um cara... Abaixo na questão de volume. Abaixo na questão de volume. Você perdeu um critério. Bom, feito, participado, competiu. Entendemos as falhas. Normal. Saiu de lá. Vida nova. Vida nova. Qual o planejamento? Agora, é o planejamento que a gente já tinha, né? Só que prolongou para esse campeonato. Mas agora é realmente fazer um off-season para colocar volume. Foi o que o Cris falou. Falou, Rafa, vamos realmente colocar volume no físico. Eu já percebi que você tem o poder de segurar a sua cintura muito boa. A sua linha de cintura é muito boa. Então, para você prejudicar isso, é muita coisa que você tem que fazer. Então, a gente tem um espaço muito grande para você conseguir volume e não prejudicar na sua estrutura. Sua estética. Na sua estética, né? Porque aí eu falo para ele, eu falo, o Cris, eu quero ter volume, eu não quero. Mas eu não quero ser um freak quadrado. É só diferencial. É o meu diferencial. E outro é o que eu gosto. Eu não vou fazer, não vou ficar do jeito que as pessoas gostam. Não, eu quero ficar do jeito que eu gosto. Eu quero que fisiculturismo se transforme no que eu acho certo. Isso que é o meu objetivo. Eu vou conseguir isso. Eu vou. Eu vou atrás disso. Eu vou trabalhar para isso. Entendeu? Então, assim, a gente vai colocar o volume agora. A gente está planejando o off-season, né? Agora eu vou dar um mês de descanso para fazer mais uma vez a rotina de exame e tudo para a gente poder realmente entrar de cabeça nesse off-season e fazer o melhor off-season que eu já fiz na minha vida, sem interrupções, sem problemas, podendo realmente me dedicar totalmente ao off-season como eu me dedico na fase de pré-contest, porque agora o que vai me diferenciar é o off-season. Eu cheguei numa fase que o que vai me diferenciar não é mais o pré-contest, é o off-season. Então agora eu tenho que me dedicar o dobro do que eu me dedico no pré-contest no off-season. Qual foi o off-season mais extenso que você fez até hoje? Consistente, do jeito que você queria? Nenhum. Nenhum. Eu sei disso, porque eu te acompanho e era essa a resposta que eu esperava. Nenhum. Nenhum. Talvez esse seja realmente o primeiro grande off-season da sua vida. Porque ou você estava em etapas de competição, porque a gente não pode se esquecer que você se tornou pro apenas em 2016, e você vem competindo direto, primeiro ponto. Segundo ponto, ou houve alguma questão de trabalho profissional, pessoal, que atrapalhou o seu período de off? Essa vai ser a primeira vez. Rafael Brandão não compete mais esse ano? Olha, pelo que tudo indica, não. Assim, eu não sei, tá? Não consigo te afirmar. Planejamento. Porque a gente realmente ainda está fazendo esse planejamento, tá? Então assim, eu também sou o cara que, meu, não adianta eu ficar um ano de off-season. O meu físico chega uma hora do off-season que ele começa a perder massa e ganhar gordura. Então eu vou trocar a pergunta. Rafael Brandão, Projeto Prolímpia, fica pro ano que vem? Projeto Prolímpia, ano que vem. Esse ano. Até porque eu poderia, eu conseguiria buscar mais pontos, né? Porque agora eu ganhei pontos, tô lá em terceiro lugar na vaga, na lista. Mas aí, se a gente parar pra analisar, tá? Vale a pena só estar lá, só chegar lá, foi uma beleza, conseguir a vaga pro Olympia aí. Vale a pena só, tipo assim, competir, competir, ganhar pontos, não evoluir o físico. O físico turístico depende de evoluir o físico. Então eu não vou conseguir evoluir, mas se eu ficar no físico ali, menos do que o high, porque o high ainda vim descansado e tal, consegui fazer uma preparação. Então vale a pena eu continuar indo, competindo e somando pontos, ah, beleza, ganhou a vaga do Olympia por ponto. Então se eu ganhar a vaga do Olympia por ponto, já tenho certeza que eu vou ficar do décimo sexto, décimo sétimo pra... João Morel, no ano passado, teve que colocação no Olympia? Décimo sétimo. Você tem uma decisão a fazer. Evoluir. E a evolução pra um atleta de físico turístico só vem no off-season, não vem no pre-contest. O pre-contest, você é um caso raro que evolui muito no pre-contest. Mas você evolui no pre-contest como qualquer ser humano. Você tem o seu time, porque dali você já começa a regredir. Evoluir através de um off-season pela primeira vez consistente, ou bater, martelar pra uma vaga no Olympia e não se classificar entre os primeiros. Até porque, Renato, é algo que eu penso que o Terry mesmo me fala, fala, Rafa, você tem muito tempo, você tem 25 anos, então, tipo assim, você não precisa apressar as coisas, não precisa ser apressado, tipo, pra estar lá no Olympia, simplesmente tá. Tipo, ele falou pra mim, eu vejo você conseguindo chegar no Olympia de uma maneira tão foda, tipo, entrando no top 10. Então, basta você ter paciência e ir na hora certa. É lógico que, mano, eu tenho uma vontade, tipo, de competir, sabe? Eu tenho vontade de estar lá. Eu tenho esse estilo dentro de mim, eu sou um cara competitivo, eu sou um cara que quero, tipo... Rafa, você é um jovem. Você sabe qual é a questão dos jovens? Eles querem tudo logo. É, não, não é nem... Você chegou muito rápido. Sim. Em quantos anos você se tornou pro? 23. Em quantos anos você ganhou um top 3 num evento pro da Open? 24. É tudo muito rápido pra você. Então, é normal, dentro da tua mente, você... Eu vou buscar o Olympia. Rafa, você só tem 25 anos. Parece até difícil acreditar, mas você só tem 25 anos. No ano passado, você competiu nos Estados Unidos, principalmente no New York Pro, que na minha opinião é o terceiro campeonato mais difícil do mundo. Só perde pro próprio Olympia e pro Ohio. Você impressionou todos os árbitros e se fez conhecido entre eles, do tipo, caramba, esse garoto é um fenômeno. Legal. Você continuou um trabalho, chegou lá em Ohio por convite. Talvez as pessoas não saibam. Não se compete em Ohio querendo. Você tem que ser convidado. Você foi convidado pra Ohio. Você foi em Ohio. Fez uma bela apresentação. Recebeu elogios dos grandes mestres do fisiculturismo. Dexter Jackson, Shao Robben, Jay Cutler. Todos eles bateram no seu ombro e disseram, garoto, você tem um futuro tremendo. Em seguida, você veio pro Brasil. Top 2 no Arnold Classic Brasil. Fez com que milhares de pessoas que estavam ali presentes se emocionassem de ver como você brigou com um gigante diante daqueles monstros. Eu acho que o seu trabalho está brilhando e está numa ascensão incrível. O Olimpia é uma questão de tempo. Muito. Mas é uma questão de tempo. E eu digo pra você, de curtíssimo tempo. Não, com certeza. É questão de realmente deixar a emoção de lado e trabalhar com a razão, né? É o que você falou, tipo, não pela minha idade, mas isso é dentro de mim. Eu sou muito competitivo. Então, tipo, eu quero sempre estar melhor. Tanto que sempre, sempre eu trabalhei pra entrar melhor em cada campeonato. O que eu não entro melhor é realmente que deu algum problema. Então, assim, eu nunca fiz um trabalho pra regredir. Sempre fiz um trabalho pra provedir. Isso está dentro de mim. Isso é algo que eu quero, entendeu? Maurício, coloca uma foto do Rafa no pró-debute dele no San Marino Pro, uma foto dele no New York Pro e uma foto dele em Ohio. Rafa, isso é a prova do quanto você é determinado. O quanto você busca a sua vitória. Um atleta é feito só de evolução, mais nada. Só que você, acima de tudo, é uma pessoa extremamente coerente com a sua saúde. Você enxerga os seus limites. E você sabe que esse esporte aqui é um esporte que se constrói com o tempo. Com o tempo. Não adianta fazer loucura. Porque a gente tem histórias de pessoas como o Dallas, que tentou fazer loucura e não deu certo. Não, eu não quero esse histórico pra mim. Eu quero ser um atleta que, tipo o Jay Cutler, de nome realmente, fazer uma história. Sabe? Não, ah, foi lá, beleza, conseguiu a Olimpia e tal, e aí morreu. Não. A gente sabe que tem que cuidar da saúde, não só o atleta, né? Mas todo mundo tem que cuidar da saúde. Então, isso é algo que eu prezo muito. Então, eu sempre estou fazendo exame, sempre sou muito cauteloso. E sem chegar a hora de descansar, sem chegar a hora de forçar, sem ver todos esses detalhes, que é o que vai fazer a diferença na minha carreira. Eu tenho vontade de chegar lá, eu vou chegar. Eu vou. Quando eu comecei a competir em 2014, eu já tinha isso na minha cabeça. Sabe? Nossa, arrepia. Quando eu competi a primeira vez, eu já sabia onde eu ia chegar. Eu já sabia onde eu quero chegar, e eu vou chegar. Só que é questão de tempo. Tudo na vida é tempo. Não só no bodybuilding, mas em todos os esportes. Ayrton Senna no estilo virou, ou Ayrton Senna da noite para o dia. Ayrton Senna perdeu milhares de corridas. O Michael Jordan perdeu milhares de jogos. O Kobe Bryant perdeu muitos jogos. Para ser quem eles são. O verdadeiro campeão, ele não é feito só de vitórias. Ele é feito de derrotas. É nas derrotas que você aprende as maiores lições da sua vida. É nas derrotas que você tira a maior força de vontade para você voltar melhor ainda. E é essa vontade que eu estou dentro de mim. Então, tipo, eu poderia ter parado lá no Orlando Classic Brasil, como top 2, e... Porra, beleza, top 2, agora eu vou no off-season. Mas eu acredito tanto em Deus que eu acho que isso que aconteceu não foi em vão. Que deu errado não foi em vão. Porque talvez eu entraria no off-season de uma maneira mais tranquila, sabe? Com menos garra, com menos vontade. E agora, depois desse resultado, é um negócio que está instalado na minha cabeça. Que não vai sair enquanto eu não chegar melhor. Então, ano que vem eu quero chegar, tipo, para assustar. Não vai ter mais, ah, o Rafael, nossa, que evolução legal e tal. Não, ano que vem eles vão olhar e vai falar, que porra que esse moleque fez. Porque essa derrota colocou isso dentro de mim. Então, é mais que vem para o bem. É mais que vem para o bem. Eu sempre enxergo as coisas desse jeito. Então, eu acho que esse campeonato, apesar de tudo ter dado errado, ele me fez mais bem do que mal. Porque através dele eu aprendi algumas lições que vão me fazer evoluir muito mais para o próximo jornada. Então, a vida de um atleta é isso. Se o atleta não está disposto, se ele não entende que a vida dele é isso, se ele só quer ganhar, infelizmente, ele não vai evoluir. O atleta precisa da derrota, precisa tomar aquela pancada para ele fazer mais. Para ele ser mais competitivo, para ele correr mais atrás e é isso que eu vou fazer. Então, você pode ter certeza que ano que vem o Rafael Brandão vai voltar de uma maneira que todo mundo vai ficar impressionado. A gente tem certeza disso, Rafa. A gente tem certeza. Todo mundo que acompanha você através das redes sociais e nós, seus colegas de time, seus irmãos de time, tem certeza disso pela pessoa que você é. Nós vamos aprender com o Rafa Brandão no off-season. Vamos poder acompanhar? Vamos. Vamos acompanhar com detalhe na Integral TV? Vamos ainda fazer muita coisa aqui fora. Ainda vamos mostrar para os caras como é o off-season aqui fora. Porque a minha programação é vir para cá e passar uma temporada de off-season aqui. A minha programação é vir para cá e vamos mostrar para a Integral, vamos mostrar para todo mundo. Você que acompanha aí, você vai ter um conteúdo diferenciado para você de off-season. Realmente um off-season que eu nunca fiz na minha vida e eu quero poder compartilhar isso com vocês e vai ser sensacional. Porque, cara, essa galera que assiste é fenomenal. Essa galera me dá uma energia, me dá uma motivação todos os dias que você não encontra em nenhum outro lugar do mundo. Então, só tenho a agradecer a você aí que acompanha, que motiva, que assiste, que comenta, que está nos apoiando, que está do nosso lado. Porque tudo isso que está acontecendo não é só por causa de mim, não é só por causa da Renata, é só por causa da Integral. É por causa de você também. Então, tudo isso que está acontecendo no nosso esporte, tudo isso que vem acontecendo na minha vida, na minha carreira, grande parte disso é por causa de vocês. Então, muito obrigado de coração a todo mundo aí. É isso aí, pessoal. Deixe um comentário para o Rafa, comentário positivo para ele, algo importante que traga ainda mais motivação para esse rapaz que motiva tantas pessoas, que motiva a mim, tiozão de 42 anos, que me inspiro nesse garoto maravilhoso. Tá bom? Obrigado, Rafa. É verdade, bom. Obrigado, tamo junto. E temos muito conteúdo para gerar aqui essa semana. Esse é o primeiro vídeo de muitos. Acompanhe, pessoal. Serão duas semanas eu e o Rafa aqui. Mauricião também. Vamos aprontar muito aqui, para o assistante. Muita coisa boa para vocês. Vamos que vamos. É nóis, galera. Obrigado, tamo junto. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário positivo aí. Tamo junto. Tchau. Tchau.